Intersolar 2023, a ABGD e a sua empresa presentes no novo mundo da energia. Controle de qualidade e busca constante por inovação e tecnologia aplicada em todos os processos. A Ryzen Energy é uma gigante das energias renováveis. Seus módulos estão por todo o planeta e carregam as células fotovoltaicas desenvolvidas pela própria empresa. Na Intersolar, Ricardo Marquezine, Caltrain Manager da Ryzen no Brasil, apresentou as novidades que acabam de chegar por aqui. Lembrando, para quem ainda não sabe, temos as três soluções técnicas. Temos o P-Type, o monocristalino, como todos sabem. Temos o Topcom, mas também temos o Etherjunção, ou mais famoso como HJT, que nada mais é esse módulo aqui. Hoje é o que tem de melhor tecnologia no mercado em termos de módulos fotovoltaicos. É um módulo que nós temos 15 anos de garantia, 15 anos de garantia nesse produto. Eu diria que a maioria dos outros módulos são 12 anos de garantia. Esse tem 15 anos de garantia, mas ainda tem outros grandes benefícios principais para o próprio investidor, para aquele que quer utilizar um tipo de módulo desse na sua usina, onde ele vai conseguir um menor LCOE e um retorno de investimento mais rápido. Por exemplo, é o que tem o menor degradação ao longo dos 30 anos. Se a gente ver rapidamente aqui, 0,45% do bifacial, 0,40% do Topcom, esse é 0,3%. Então ele tem uma degradação muito baixa comparando com as outras soluções. A parte de coeficiente térmico, então ele tem um coeficiente térmico muito menor do que as outras soluções. Ou seja, em extremas temperaturas, facilmente ele consegue gerar muito mais do que as outras soluções. Então, vem conhecer. Além disso, é um módulo que tem uma eficiência muito alta. Esse ano chegamos no recorde mundial de potência e eficiência de um módulo fotovoltaico. Como vocês podem ver aqui, 741 watts pico no módulo. E também 23,89% de eficiência do módulo. Isso não é uma eficiência de célula, é uma eficiência do módulo. É uma solução técnica recente que nós desenvolvemos na China. Estamos começando a promover aqui no Brasil. E eu diria que nos próximos meses a intenção é a gente começar a comercializar aqui no Brasil também. Então essa solução é chamada como BIPV. Mas em outras palavras, são telhas fotovoltaicas. Então hoje, como funciona o sistema convencional? Nós temos aquelas telhas convencionais. A gente coloca uma estrutura em cima da telha e apoia os módulos convencionais. Esse é um sistema que a gente tira todas essas telhas convencionais. Isso daqui já é a própria telha. Então a gente faz uma estrutura metálica. Até estava conversando com outro cliente aqui. Mas pode ser uma estrutura de madeira, por exemplo. Desde que resista, não tem problema nenhum. Normalmente eles utilizam uma estrutura metálica. Faz uma estrutura metálica. Não entra com telhas convencionais, porém entra direto com telhas fotovoltaicas. Então essa é uma solução, como eu disse, recente. Tem muita gente interessada nessa solução. E eu acredito que a gente nos próximos meses vão começar a comercializar bem esse tipo de produto aqui no nosso mercado brasileiro. E além disso, como eu já mostrei os módulos convencionais, a solução BIPV, também quero ressaltar que nós também temos a solução de baterias. Os nossos Energy Storage. Então nós temos também solução de baterias, tanto para residencial, para comercial, industrial e para utilities. Então eu diria que nós temos um portfólio bem completo para o segmento nosso, o segmento fotovoltaico. E aí 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 E aí